Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu separei para vocês 5 filmes com o ator Matt Damon. Bora acompanhar aqui comigo? Perdido em Marte. O astronauta Mark é enviado a uma missão para Marte. Mas após uma severa tempestade, ele é dado como morto. Abandonado pelos colegas, ele acorda sozinho no planeta inóspito, com escassez de suprimentos e sem saber como encontrar os companheiros ou retornar para a Terra. Ele inicia então uma dura luta pela própria sobrevivência, utilizando de todo o seu conhecimento científico para fazer contato e retornar para casa. Gênio Indomável Will é um rapaz brilhante e de grande talento para a matemática, mas trabalha como faxineiro em uma famosa universidade. Um psicólogo então chamado Sam o ajuda a formar sua identidade e lidar com as suas emoções, fazendo com que ele encontre uma direção para seguir a sua vida. A identidade de Balne Um homem sem memória é resgatado no oceano por um barco de pesca. Sobre si, ele só sabe que tem talento para matar e tem um chip implantado em seu quadril. É então, enquanto busca sua história, ele tenta escapar de pessoas que inexplicavelmente querem matá-lo. Além da vida Três pessoas partem para uma jornada espiritual, depois que a morte toca suas vidas. George é um operário de São Francisco que se comunica com os mortos. A jornalista francesa Mary tem visões sobrenaturais e um menino londrino sofre a perda da pessoa mais querida. Lendas da vida Um jogador de golfe desiludido tenta restabelecer sua confiança com a ajuda de um homem misterioso que surge do nada. O carregador de tacos, esse homem misterioso, cobra apenas 5 dólares para que ele enfrente desafios e encontre o sentido na vida. Então, pessoal, se ficou faltando algum filme que você adora sobre esse ator, deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.